Ó, estamos de volta! Eu e o Diego Dias, mais um takezinho pra vocês, né Diego? Isso aí, será um prazer. Vamos lá, olha só, a gente tá aqui nas redes digitais, nas plataformas digitais da RDC-TV, você que tá acompanhando aí, nós vamos levar Beatles pra vocês. Não esqueça, ele esteve no LeFolkTV, nosso programa das 4h às 5h, diariamente, de segunda a sexta. Ele esteve aqui conosco no programa, aqui nos estúdios da RDC-TV. E a gente tá dando esse plus especial pra vocês. E agora, ele vai tocar de novo, ao vivo pra vocês. O que nós vamos tirar agora de som zera aí dos Beatles? Let it be, pode ser? Show de bola! Let it be, pra você! 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 Muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição de vocês. Valeu!